Pessoal, olha, vou mostrar pra vocês o replante que eu fiz no tronco de sanção do campo do Dendrobianosmo. Olha que coisa mais linda que tá. Todos cheios de broto novo, olha que coisa mais linda. Olha, ó, vou gravar de longe pra vocês verem. Coloquei ele no sanção do campo, por ele gostar muito do sanção do campo. Plantei ele aqui, replantei ele aqui, né, porque ele tava numa placa de chaxim que não tava dando certo. Ele só não floria de jeito nenhum. E olha, olha que coisa mais linda que ficou. Muito lindo, né? Ó, olha que maravilha.